30 alunas participaram do treinamento. Durante 8 horas, duração do curso, as instrutoras passaram várias técnicas de organização às presentes. Hoje nós temos aqui o povo de Nanu que acolheu muito bem esse curso. Nós temos por volta de 30 mulheres aqui hoje que estão sendo formadas, estão habilitadas para o trabalho doméstico. É um curso que conta com todo o preparo de prática mesmo da casa, mas além disso, a formação profissional dessas mulheres. Então vai ser trabalhado hoje aqui a postura profissional, a ética, o comportamento dessas mulheres, assim como também a organização nas residências. Ou seja, como dobrar melhor uma roupa, como truques mesmo de como deixar a casa mais organizada. E elas sendo mais organizadas, o trabalho delas vão render mais. Isso vai trazer para elas rendimento de tempo, na economia de produtos, saber usar melhor os produtos. Tudo isso vai ser trabalhado aqui. São domésticas, donas de casa e mulheres que buscam mais organização em suas tarefas diárias. Temos aqui hoje a presença de donas de casa e também de pessoas que trabalham com a profissão de empregada doméstica. Aqui, além de mais praticidade, as alunas têm a chance de ingressarem no mercado de trabalho. As mulheres vão sair daqui hoje com uma apostila, com certificado, todo o preparo e todo o material necessário para elas darem continuidade profissionalmente. E mercado tem sim, porque a mulher hoje, bem qualificada para o trabalho doméstico, ela está sendo raridade. Cada vez mais está procurando. Por isso, daí, ela está sendo hoje mais valorizada com leis, com tudo que está valorizando essa profissional que está ganhando mercado mesmo.